Boa noite pra você. A Secretaria de Estado de Saúde investiga e monitora em governador Valadares mais um caso suspeito de monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do município. Trata-se de um homem com idade entre 30 e 39 anos. O quadro de saúde dele é estável e está em isolamento domiciliar. Amostras foram colhidas e encaminhadas para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte.